Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser Se é uma briga de momento ou separação Você tem que decidir, quero ouvir a sua voz E falando frente a frente o que vai ser de nós O que eu não posso é ficar, esperando por você Sem saber se vai voltar ou vai me esquecer Você tem que decidir, se me quer ou vai abrir A indecisão me mata, você tem que decidir Vai, se o seu amor acabou Diz pra mim, mas não me deixe assim Sei que vou passar um mau pedaço Vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior duvidar e perder Se está na hora desse jogo, se acaba Se é pra ficar assim, prefiro terminar Mesmo te amando posso te dizer adeus 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 Adeus